Bom dia galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Motocarraiz Deixa eu fechar um pouco a lente aqui Galera, estamos indo para o nosso primeiro vídeo decente com a nossa GoPro Chegou para mim hoje o microfone e o adaptador já tinha Aí eu acabei de instalar aqui e estamos indo para o nosso primeiro motovlog Vamos ver como que vai ser, estou saindo de casa aqui Pera aí, então galera, estou saindo de casa aqui, como vocês podem ver eu já estou com outra moto Ah, mas o que eu fiz com a Brose? Então, eu tinha anunciado a Brose, até postei um vídeo aí Falando que eu ia vender a moto e tal Na realidade galera, eu não curti muito a Brose Tipo assim, não estou falando que a Brose é ruim Eu só estou falando que para mim ela não serviu, sabe? Talvez para outras pessoas, muita gente aí, para ela Para ele, essa moto é muito boa Mas para mim ela não tem o conforto que eu esperava que ela tivesse, entendeu? Como assim não tem conforto? Por exemplo, o banco dela eu achei um banco duro para caramba Demais da conta, parece que eu estava sentado no chão Segundo ponto negativo As asas dela aqui do tanque, tipo essa aqui Ela tem aquele Vzinho, minhas pernas são muito longas Então minhas pernas ficavam entrando naqueles Vzinhos Principalmente na hora de descer morro Então quando eu estivesse com um garupeiro, sabe? Quando eu estivesse com um garupa, então eu estava muito chato E para mim, se fosse para eu viajar com a moto daquela Eu não conseguiria andar mais do que uns 100km não, mano É muito cansativo Estava pior do que a minha Titan 150, hein? Na minha opinião, tá? A opinião sua, de outra pessoa, é outra opinião Eu estou falando da minha Certo? Vocês não entendem as coisas erradas Então galera, eu vendi a Brose por qual o valor? Eu vendi a Brose por... Por R$16,600 Ah, mas como assim você vendeu a moto por esse valor e tal? Eu falei, ah mano Como a Honda está em falta Minha moto estava emplacada, tudo certinho Eu fui anunciar ela por R$17,000 R$17,000 eu não achei Então o valor mais próximo de R$17,000 Foi R$16,600 Aí acabou que eu vendi ela por R$16,600 Minha moto estava com R$1.500,00 rodado Então E estava nova, mano Emplacada, R$1.021,00 pago Então É como se eu tivesse tirado da loja Manual, fiz a primeira revisão, tudo certinho Então vamos mudar de assunto A Landry Quanto que eu paguei na Landry? O cara estava pedindo R$17,5,00 Galera, mas eu consegui conversar com ele e tal Ele deixou pra mim por R$17,000 Aí vocês falam assim Pô, mas você pagou R$17,000 nessa moto e tal Só que, mano É... Eu estava pesquisando e Na minha opinião foi uma mais em conta que eu achei Porque era o único dono R$28,000,00 rodados, sabe? Eu olhei a moto e não achei problema nenhum É... Mas é lógico A moto com R$30,000,00 Ela vai começar a aparecer algumas coisas Desgaste natural Por exemplo A bateria dela mesmo Por meu azar É original dela ainda E ela deu pau Coloquei uma bateria nova hoje Então Já comecei a gastar Mas isso é normal, mano Toda moto não vai durar pra sempre as coisas E... O que que eu tô achando dessa moto? Mano, eu tô feliz demais Sabe? Tipo assim Quem nunca andou Se tiver oportunidade, mano Pede um amigo, um fulano Alguma pessoa pra dar uma volta Porque, mano É muito gostosa, mano É muito gostosa Tipo assim Que moto gostosa de andar Pra quem já andou só de R$150,00 E andar na moto dessa daqui Eu acho que não quer saber mais De andar em outra moto, mano Uma moto mais baixa, sabe? R$150,00 Putz, mano É muito gostosa Ela é macia Ela é confortável Ela é forte, entendeu? Quanto que ela tá fazendo por litro? Minha primeira média com ela Ela deu R$28,00 Então Ela deu R$28,00 Não sei se tá bom Ou se tá ruim Então assim A princípio Ela deu R$28,00 Posso andar mais devagar E fazer um teste Posso andar mais rápido E fazer outro teste Quem tiver aí Afim de entender E falar mais sobre a Land E custo-benefício Essas coisas É só se inscrever no canal Que vai ter muito Mas muito vídeo Sobre ela E não vou fazer igual A Brose não, galera Eu vou continuar com ela Essa daqui Eu acho que eu vou ficar Um bom tempo com ela Porque eu tô apaixonado Com a moto Sabe? É Eu levei Eu fiquei muitos dias aí Sem rodar nos aplicativos Essa semana Eu fiz três entregas Fiz uma no dia E duas ontem Então sábado Eu tô pretendendo Rodar o dia todo Então agora que a gente tem GoPro Agora que dá pra gente Conversar melhor Então espero que a gente Consiga entregar Um conteúdo bacana Pro canal É O que mais que eu posso Tá falando? Acho que é só Só quem tem sabe O tanto que ela é boa Eu já vou voltar aqui, galera É só sair de casa mesmo Pra fazer esse vídeo E Eu vou deixar aqui Umas fotos No finalzinho do vídeo Com umas fotinhas aqui Pra vocês dar uma olhada Pra vocês verem O que vocês acham da moto Vocês acham bonita O que vocês acham ruim O que vocês comentem, galera É pra comentar Tem que comentar aqui Pra enturmar com nós E eu queria agradecer também Os 245 inscritos No canal Quando eu peguei A Bross Eu tinha acabado De fazer Tinha acabado De completar 100 inscritos Agora nós já estamos Com 250 Nossa meta agora É fechar mil Certo? E Vai ter muitos conteúdos Galera Agora que eu tô com a GoPro Vai ter bastante coisa Que aí vai ficar mais fácil Da gente conversar Não vou precisar ficar Tendo tanto trabalho Pra ficar gravando áudio Em cima do vídeo E eu acho que vai facilitar Bastante a vida da gente Mais pra frente Eu tô pensando De usar as duas câmeras Colocar uma em cima Do capacete Filmando atrás Não sei Tô pensando ainda Mas a princípio É a GoPro Certo? Então Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E Se você é novo No canal Já deixa o like Pra não perder Nenhum vídeo Do canal Então galera Valeu Forte abraço Do Motor Carraiz Tchau 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 Tchau